Nós vamos hoje falar, amém, continuando o nosso estudo bíblico aqui e nós estamos estudando Jesus é o caminho, a verdade e a vida e hoje o assunto é a verdade, amém? João 14, 1 a 6 tem sido o texto que nós temos usado querendo Deus, irmãos, a última parte da mensagem será Jesus é a vida no dia 31, amém? Nós estaremos continuando assim Louvado seja o nome do Senhor, eu quero estar com Cristo, amém? Quando a luta se travar, louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus, é bom que a gente atenta à letra do que canta, não é? Senão não vale a pena Louvado seja Deus, todos acharam, amém? Está no projetor, João 14, 1 a 6 Diz a palavra, nosso turno do vosso coração, credes em Deus, crede também em mim Na casa do meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu voluntaria dito Vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos louvarei para mim mesmo Para que onde eu estiver estejais vós também Mesmo vós sabéis por onde vou e conheceis o caminho Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos por onde vais E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho E a verdade é a vida E ninguém vem ao Pai se não por mim Clique na sua cabeça mais uma vez Meu Pai, meu Deus Dá-nos entendimento da Tua Palavra Fala connosco nesta manhã A Tia glória e o louvor A Tia exaltação e a adoração Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Amém Amados Nós estamos falando neste texto Já falamos na semana passada Num sentido escatológico Jesus está a falar que iria preparar o lugar E ninguém vem ao Pai Amém se não por mim Louvado seja Deus Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida E a maneira de chegar ao Pai é por Cristo E não há outra forma E nós já sabemos isso E já entendemos isso Semana passada nós falámos sobre o caminho E dissemos que o caminho é Jesus E falámos da porta estreita, não foi? Porta estreita é caminho apertado E larga o caminho Ou as pessoas é o caminho E larga é a porta Conduz à perdição E muitos hábios que entram por ela Mas nós entrámos na porta estreita E o caminho é apertado, não é? Conduz à vida E diz a palavra que Poucos são os que encontram Amém? Que o Senhor nos guarda, não é? Que nós possamos pertencer na Palavra Até hoje Jesus é O caminho, a verdade e a vida Nós Sempre durante muito tempo Pessoas diferentes apresentaram Coisas diferentes E verdades diferentes De repente você tem uma opinião diferente De outra pessoa Eu gosto de neve E a maior parte dos irmãos gosta de calor, não é? Mas como a maioria está errada, não é? Com certeza eu estou Certo, não é? A maioria dos irmãos, não é? Eu já disse à minha esposa Que o ideal era que Deus nos desse uma chamada para o Alasca E ela pensou que era melhor uma chamada na Flórida Porque estava muito mais cantinho Nós temos opiniões diferentes Verdades diferentes Situações diferentes O problema hoje, irmão, sempre foi assim A gente até falava em Portugal A opinião, como é que é? Gosto, não se discute E esse tipo de coisa O problema dos irmãos é que vivemos Numa sociedade hoje Em que isso Tem tomado proporções Cada vez maiores No sentido de que Cada um vive a sua verdade Jesus disse Eu sou a verdade Cada um acha que a verdade É uma coisa diferente A minha verdade é uma coisa A verdade da outra é outra Ele deixou de ser gostos Ou opiniões Para passar a ser verdades Aquilo que é verdade para mim Pode não ser verdade para o outro Eu trouxe dois slides aí Dois exemplos Que têm influenciado O pensamento da sociedade moderna Amém? Da sociedade que nós vivemos E este é Nietzsche E ele disse Não há factos eternos Como não há verdades absolutas Este homem foi um filósofo Que foi O autor do pensamento e da frase A morte de Deus Ficou conhecido pela morte de Deus Foi um ateu Era filho do pastor E tornou-se um ateu E fez coisas E escreveu coisas horríveis Inclusive ele disse Deus está morto E fomos nós que o matamos E fala uma série de abrações Durante a vida dele Falou coisas muito erradas O problema não é Aquilo que ele falou Mas a influência que ele causou E se você reparar nesta frase Que está aqui Diz Não há verdades absolutas Nada é absoluto Nada é completo em si mesmo Nenhuma verdade Quando você diz É totalmente verdade É mais ou menos a ideia Assim Você olha para fora E diz Hoje está um dia De sol E está quente Mas se calhar você vai lá fora E para algumas pessoas É preciso um casaco E para outros Se calhar está muito calor Então não é absoluto Não é completamente Totalmente Uma verdade totalmente absoluta Talvez para um é Para outro Não é bem aquilo E criou Uma ideia Da verdade Que não é absoluta Não é absoluta em si próprio Daí Não há factos eternos Aquilo que é verdade hoje Amanhã pode não ser Aquilo que para mim Hoje é verdade Hoje diz É o dia mais quente do ano Hoje é o dia mais quente do ano Está 95 Não é verdade isto Tampouco Eu estou a dizer Mas imagine que é 95 O dia mais quente do ano Amanhã no mesmo ano Vai estar 96 Supondo Afinal Essa verdade Não é uma verdade eterna Mudou Porque alguma coisa mudou Eu estou a dar exemplos básicos Irmãos Isto tem coisas enormes Quando ele diz Que não há factos eternos Deus não é eterno A salvação não é eterna E tudo que tem a ver Com a eternidade E com Deus É questionável Porque pode não ser eterno É o que a frase Está por trás Desta frase Verdade absoluta Jesus disse Eu sou a verdade Então a verdade Essa verdade É para os cristãos Para quem não é cristão Essa verdade Pode não ser verdade Passa a ser uma outra verdade Este é o estado A natureza Que nós Da nossa A verdade A natureza Que a nossa sociedade Vive hoje Que cada um Tem a sua verdade E nenhuma verdade É absoluta E nenhuma verdade E nada É eterno Não dura para sempre Cada vez mais Você vive Num mundo descartável Não é? Não é isso? Um mundo que você usa E deita fora Já não se arranja nada Tem uma figurinha Muito bonita Irmãos Eu vi no facebook Muito bonita Um casal De velhinhos É uma caricatura Casal de velhinhos Caminhando juntos E perguntar-lhe Qual é o casal de velhinhos Um homem E uma senhora E a pergunta era Qual é o vosso segredo? Velhinhos casados ainda E a resposta é Nós somos de uma época Que não se deitava Coisas fora Reparavam-se Numa época Que se arranjava Coisas Não se deitava fora Falar com um mecânico Há uns anos atrás Era Era um pouquinho mais jovem Do que eu sou hoje Tinha uns 16 anos E não Tinha mais Também tinha mais Ele falou com o senhor Mas o senhor já Um mecânico experiente Há uns anos E eu era Também 16 anos Tivemos uns 20 e poucos E eu falei com ele Vamos conversar sobre carros E ele disse Olha Agora não existe mecânicos Dizia ele Ele era chefe de mecânica Na Land Rover Se eu não estou em erro E ele dizia Hoje já não existe Ou no Mercedes Ele dizia Hoje já não existe mecânicos Hoje Hoje existe Substituidores de peças Antigamente Nós pegávamos no carro Tirávamos a peça Arranjávamos a peça E pegávamos a mesma Hoje não Hoje tirávamos uma E põe a outra Tudo isso que vês aí Os rapacitos novos Lá a trabalhar Tudo isso que vês aí Nenhum deles é mecânico Não sabe nada de mecânica Eles sabem substituir peças Chega lá Agora até computador Põe e diz que precisa De um alternador Eles tiram o alternador Põe o outro Naquela época Eles arranjavam o alternador E descobriam o que é que o alternador fazia Nada contra a tecnologia Irmãos Nada contra a tecnologia iPad Computador Projetor Nada contra a tecnologia Mas o pensamento O nosso pensamento Irmãos Não pode ser esse Casou Não deu certo Deitou fora Arranja outro Mudou Começa onde isso Não namoro Namoro não sei quantas vezes Não funciona Não gostou Vai Para o casamento Com esse pensamento Deita fora Tem que ser tolerante Com todo o mundo Uma verdade que não é absoluta Nada é eterna Nada dura para sempre Não dura Para quê? E as verdades absolutas E eternas Bíblicas Deixam de ter Qualquer valor Casamento é uma delas Absoluto E eterno Até que a morte se para Não eterno No sentido da eternidade Vida com Cristo Mas nesta terra Até que a morte se para Mas começam Essas coisas Começam a deixar De ter valor Por um pensamento De que hoje é assim Amanhã muda As coisas vão ser diferentes Alguma coisa vai acontecer Diferente Amanhã é verdade Amados Tem coisa que mudou Falámos agora Um pouquinho Em substituir o computador Mudou O preço baixou Coisas mudam Mas as verdades Em Cristo Aquilo que nós somos Em Cristo Não pode mudar Não tem nem sombra Nem variação Sombra nem variação Mantém-se permanentes Ou eternas Um outro Exemplo Que vocês conhecem De certeza Talvez alguns irmãos Nunca ouviram falar Em Nietzsche Mas Dalai Lama É alguém que vocês Já ouviram falar É líder No Tibete Religioso Diz Não existe Nada absoluto Tudo é relativo Por isso Devemos julgar De acordo com as circunstâncias Escusado se está a dizer Irmãos Que aquela frase De Nietzsche Está errada E esta tampouco Também não podia esperar De alguém que não for cristão Alguma coisa boa Não é irmão Filho de Deus Não pode Dar coisas boas Quem não tem por pai É Deus Não tem por pai É o diabo E não pode ser Coisas boas Não se deixe enganar Pelo aspecto De caridade Aí do falano Aí Que é claro Que está errado Não existe Nada absoluto Tudo é relativo Tudo é relativo Nada é absoluto O que tu achas É o que tu achas Mas isso é relativo Talvez penses assim Ou você já experimentou Falar de Cristo A um budista Uma vez Estava a falar De Cristo A um budista Trabalhava com ele E falei E falei E o diabo Concordou com tudo Que eu disse Eu disse Uau Estou a ganhá-lo Para Cristo No final Disse-me assim Para ti é sim Para mim é diferente Tudo bem Coisa mais difícil Irmão O falano Não discorda De nada Com o que você diz Quer dizer Eu não sei Até que ponto Irmão Eu não consegui Eu não consegui Que ele discordasse De mim Em nada Nada Falei 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 O diabo concordou Está ótimo Que é Jesus É Jesus No final Para ti é sim Para ti está bom Para mim não é Mas vai dar o mesmo Você não tem por onde Não zanga Eu não zanga Eu não zanga Eu não zanga Eu não consigo Não zanga Está bom E aparentemente Aos olhos da sociedade Até parece Pronto Ele segue por o dele Eu sigo por o meu Não tem nada Que discutir Cada um Acha que está bem Está tudo bem Aí vem uns crentes Não convertidos Que é para não dizer as neiras Estão no púlpito Estão a gravar Vêm uns crentes Pouco convertidos E põem Deus no assunto Porque Deus não quer guerra Porque nós fomos chamados A fazer paz A ser pacificadores Essa é a opinião deles Deus é que sabe os corações E a verdade Que Jesus é a verdade Não importa mais Ainda pega em versículo bíblico Que distorce Para pôr neste contexto Irmãos O que é isso? Jesus é A única Verdade Não existe outra verdade E não é relativo Não é diferente Para ninguém Ele fala ali Que Por isso Devemos julgar De acordo com as circunstâncias Você sabe porquê que a homossexualidade É tão aceito O aborto é aceito Práticas que a Bíblia condena A Bíblia condena A homossexualidade É pecado Aborto é pecado Sabe porquê que a Bíblia As pessoas aceitam? Porque tudo é relativo Depende das circunstâncias As circunstâncias O inimigo Nasceu gay A gente tem que tolerar Tem que aceitar É a circunstância Dele E o aborto O aborto ainda tem mais circunstâncias Perdão No aborto tem muita mais circunstâncias Ah porque foi Porque o bebê Não vai nascer bem Porque a mãe foi Violada Ou porque o pai não está presente Ou porque é muito jovem Ou porque já tem muitos filhos E faz aborto Porquê? Porque Nós devemos julgar De acordo com as circunstâncias Quem sou eu Para condenar Uma mãe que fez um aborto Mas não sou eu Que condena É a palavra É a palavra Que condena Não sou eu Que condeno A palavra de Deus Diz que é sim Que é pecado E Jesus É a verdade E Jesus É a verdade O caminho A verdade É a vida Não é uma verdade Ou outra verdade Ou qualquer verdade É a única verdade Não importa Que aquele outro Não aceita Ou deixa de aceitar Mas ele tem que saber Qual é a verdade É esse o nosso papel É esse o nosso caminho Vivemos Irmãos De uma tal sociedade Que você não é mais Rejeitado Em lado nenhum Você não é rejeitado Em lado nenhum Você fala E as pessoas Que estão ao seu redor Vão Muitas vezes Não contrapor O que você diz Baseado Numa Num politicamente correto O politicamente correto É uma coisa Irmãos Que me Que me Que me Era releado É falar-me No politicamente correto Então o politicamente correto É tirar-me do sério Falar-me no politicamente correto O politicamente correto Levou a gente A pregar um evangelho Fraco Que não ofende Você já foi ofendido Pelo evangelho? Já foi ofendido Pela palavra de Deus? Eu já fui ofendido Muitas vezes Pela palavra de Deus Se abre a palavra de Deus A palavra de Deus Condena as práticas Que você faz Você fica ofendido Você fica magoado A palavra de Deus Fala Coisas Que são terríveis Aos nossos ouvidos Que nos mandam Lagoam Práticas que são Condenáveis a nós Que condenam Práticas que nos são Condenáveis Que a Bíblia Diz que são Condenáveis E que nós Aceitávamos antes É ou não é verdade? E a gente vai pregar Um evangelho Que não pode ofender Ninguém Não pode ofender Que atrasado Nós tivemos Uma situação Que E tivemos De tomar uma decisão E a decisão Foi não ir A um local Onde nós íamos Apresentar E podíamos até Contar histórias E tudo Mas não podíamos Falar Muito especificamente De Jesus E tal E nós tivemos Que dizer Que não dava Para ir sentar E perdemos Claro Perdemos a oportunidade De ir E não fomos Foi uns Dois anos atrás Irmãos A sua Verdade É Jesus E onde Esse Jesus Não estiver Na sua pregação Você não está A pregar o evangelho Deus te ama Todo mundo Sabe isso Todo mundo Já ouviu isso Em algum lugar Deixa-me dizer Outra coisa Praticamente Todas as religiões Ensinam isso Um Deus Que ama É a coisa Mais simples Do mundo Qual é a diferença Do cristianismo Porque é que nós Demos que o cristianismo É um caminho Porque é que foi Intitulado o caminho Desde o primeiro século E a diferença De ser uma religião É que no cristianismo Cristo Cristianismo Cristo É o único Caminho É a verdade Única Então essa é a verdade Como é que você pode Pregar O cristianismo Pregar um evangelho Sem Jesus Ser Essa única Verdade Essa é a verdade Irmãos É hora de nós Acordarmos Para esta realidade E ou nós estamos Anunciando a Cristo E Cristo crucificado Como dizia o apóstolo Paulo Ou nós não estamos Anunciando o evangelho Não há outra verdade Não importa Que o outro Pense diferente Não importa Que o outro Fique chateado Com as nossas palavras Jesus É a verdade É isso que Jesus disse Ah mas o outro Aixa que pode abortar O outro Aixa que pode Que pode ser Homossexual O outro Aixa que Há lá Não sei quantos O outro Aixa Não importa o que o outro Aixa O budista Aixa todo mundo Bem Não importa Tem mais irmão Não importa nem o que você Aixa Há dias estávamos Um assunto na igreja E o meu irmão disse E eu acho Eu disse Não importa Ela pode achar o que você quiser Importa o que a Bíblia diz Você acha Que Os 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 Músulmanos estão salvos Você pode achar o que você quiser A Bíblia diz que não estão Diz que é só Só em Jesus Ah mas você Você pode achar o que você quiser E eu acho Tem os irmãos aí Agora Uma Uma geração nova aí De De crente não convertido Que diz que o católico está salvo Ah pode achar o que ele quiser É mariano Não é Jesus não é o centro Adora a Maria Como é que pode estar salvo Não está Não importa o que você Aixa Você pode achar o que você quiser Não Viva deixamento Jesus disse Eu sou o caminho E A verdade Uma verdade A verdade Não Uma das verdades Não Talvez seja a verdade Não Além de outras verdades Ele é a Verdade Única Caminho Jesus A sua palavra Os seus ensinos Vivemos Irmãos Vocês dizem assim Daniel Eu estou cansado já de saber isso Eu sei que Jesus é verdade Irmão Mas você vive numa sociedade Onde você todos os dias Você batalha contra isso Você vive numa sociedade Em que lhe diz Que você tem que ser Politicamente correto Quando você anuncia Por exemplo o evangelho Você pode falar de Deus Não pode falar de Jesus Você pode orar Mas não pode falar Nem arrependimento Você vai sair fora E prega o pecado E anuncia o pecado Às pessoas Você vai ser acusado De Disturbador De mentes E todas essas coisas Você pode até Você pode ser processado Sabia Você vai chamar o pecador Ou homossexual Você pode ser processado Porque você está a causar Um mal Você está a prejudicar A mente das pessoas Você está a acusar pessoas Você não está a acusar pessoas Você está a acusar a prática Das pessoas Divórcio Falar contra divórcio No público Irmãos Até no meio dos crianças É um problema Sério Você está a falar contra divórcio Cada casa é um caso A pessoa não sabe O que eu vou falar Não lá passa A pessoa não sabe Não importa o que a Bíblia diz Deus diz Eu odeio o divórcio Na Bíblia diz assim Deus Uma versão diz Abomino Na outra diz Odeio O divórcio A gente vai e diz Não Cada caso é um caso A gente tem que saber O que é que a pessoa Como é que é A situação da pessoa Não importa o que a Bíblia diz Não importa o que a verdade Do evangelho diz Não importa o que é Que o Senhor manda fazer Mas porque eu penso diferente Isto é para pensar o que você quiser Isto não está baseado No seu pensamento Não está O evangelho Irmão Por que razão Deus precisaria Da nossa opinião Para alguma coisa A sua opinião é boa Você foi salvo Através da sua opinião É a sua verdade Que o salvou Você não consegue Nem estar a Bíblia Com a sua verdade Nós temos uma nova vida Em Cristo Você eitou pela porta Que é Cristo Você anda no caminho apertado Que leva à salvação Não foi o que estamos A semana passada Quem é A porta Cristo Então a verdade Que importa É Ele Não importa o que você aprendeu Na escola Não importa o que você aprendeu Com a sua vida Não importa Se estava errado Não importa Há uns anos atrás Em Portugal Em Barrancos Faziam as touradas de morte Eu não sei se ainda fazem Pouco antes de vir para cá Ainda faziam Era ilegal A polícia vinha Fechava aquilo tudo Não sei o que Mas os populares Manifestavam Se tomavam conta da cidade E faziam O cidadão Acho que aquilo é uma vila E faziam a tourada de mortos Não importa o que E quando naquela época Porque era uma tradição Porque não sei o que Não sei o que E apareceu Ainda hoje E apareceu lá A uma altura Eu nunca mais me esqueci Um senhor já com uma idade É claro que eu sou totalmente conto Não é irmãos Violência gratuita Animais Animal A gente come o morto E mata-o para comer Mas nada Para brincadeira não Não concordo Eu sei que a carne Depois vai para o talho Não sei o que Aquela coisada toda Que dizem que vai Sei lá se vai se não vai Não sei como é que eles fazem Mas aquela brincadeira Gratuitamente quanto ao animal É claro que é pecado Mas não vou discutir o assunto O assunto que me lembrou Que eu queria falar aqui É o seguinte Apareceu lá um senhor Já com uma certa idade Na televisão Na altura e disse Nas notícias e disse Manifestou-se contra Era da Sociedade Protetora dos Animais E disse Muito bem Então o povo diz Que quer fazer a tourada de morte Porque É uma tradição Diz ele Quer dizer Se o meu pai fosse ladrão E o meu avô fosse ladrão Eu podia roubar à vontade Que era uma tradição de família E eu achei que o homem Eu achei muito interessante Como ele disse Não Se isto tudo é uma tradição E pode-se fazer Porque é uma tradição Não importa se está correto Se está errado Se vai contar as leis do país Ou não vai Porque ia contar a lei Porque a lei tinha definido Nesse ano Que não podia haver mais Por isso é que deu esse problema Vocês se não se recordam disto Tudo bem uns anos atrás Uns 15 anos atrás talvez E o homem apareceu e disse Tudo bem Então é tradição Se o meu pai fosse ladrão Se o meu pai fosse ladrão Eu podia roubar à vontade Que era uma tradição de família Irmãos Se você aprendeu Já lhe dou com Não sei porquê Hoje os católicos Você fala com o católico E você explica A verdade do evangelho E muitos deles dizem assim Mas eu aprendi diferente E os meus pais já aprenderam assim Os meus avós já viviam assim Mas viviam todos errados Está todo mundo errado O que importa Que você aprendeu assim Está errado Jesus é a verdade Não importa Mas todo mundo Tem milhares de pessoas A fazer diferente Não importa quantos milhares tem Aprendemos a semana passada Que larga o caminho Que conduz ao inferno E muitos são os que entram por ela E poucos são os que entram Na porta estreita E andam no caminho apertado Conduz à vida Não importa o que todo mundo aceita Não importa o que todo mundo pensa O que importa É que Jesus é a única verdade É o meio de salvação É o caminho para o céu É Jesus é o único Temos que pregar E assim vai Dessa maneira Chegar à beira de alguém E dizer assim Mas eu acho de outra maneira Não importa o que tu hajas Importa o que a palavra de Deus diz E a palavra de Deus diz Que é assim E fora dele não há salvação Em nenhum outro há salvação Em ele é o único Ele é a única verdade O único é a verdade João 8, 31 e 32 Diz assim Pode-se pôr? Jesus dizia Pois aos judeus que criam nele Se vós permaneceres a minha palavra Verdadeiramente sereis meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Não há nada mais esclarecedor Está fácil de entender? Jesus disse aos judeus Que criam nele Os que criam nele Se vós permaneceres a minha palavra Verdadeiramente sereis meus discípulos Encontraste Com a sociedade hoje Que acha que todo o mundo vai para o céu Deus é tão bom Tão bom, tão bom Faz de Deus um banana Tá? Faz de Deus um banana Deus é tão bom, tão bom, tão bom Que todo o mundo vai Vai salvar todo o mundo E vai salvar todo o mundo Não tem problema Ninguém vai para o céu Vai salvar todo o mundo Porque ela ama todo o mundo E vai salvar todo o mundo E Jesus diz aos judeus Que criam nele Que permaneceriam na palavra Para ser discípulos dele Obedecer a ele Viver segundo os mandamentos Segundo a palavra de Deus Se vós permaneceres na minha palavra Verdadeiramente sereis meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade os libertará Única verdade Conhecereis a verdade Não diz uma das verdades A verdade Está nesta A verdade Encontramos Se permanecermos Nesta palavra Conhecer esta palavra Comer esta palavra Viver por ela Está a verdade aqui Aqui está a verdade Aqui mostra-nos A verdade que é Jesus Aqui mostra-nos A verdade Irmãos O que fazer então? Já vimos Que Jesus é verdade Já vimos que a sociedade Aceita qualquer coisa Como verdade Qualquer verdade está ok A verdade de um Não tem que ser a verdade do outro O que o outro acha Está bom Vemos uma sociedade de achamento Até no meio da igreja Todo mundo tem que achar uma coisa Não importa o que a palavra de Deus diz Você tem que ir Para o que a palavra de Deus A palavra diz que é sim É sim Mas o outro acha isto O outro acha aquilo Não importa o que os outros acham Importa o que a palavra de Deus Me ensina Irmão O que é que você tem que fazer então? O que fazermos Perante isto? Duas coisas Eu vou começar pela segunda Segunda coisa Que você tem que fazer Anunciar O evangelho De Cristo Jesus Jesus No centro Única Verdade Condenar todas as outras verdades Eu ainda estou no segundo ponto Condenar todas as outras verdades As verdades que não são verdades O evangelho Que nem é evangelho Dizia Paulo Um outro evangelho Que nem é evangelho Não importa o que o outro aprendeu O outro acha O outro pensa Nem o que você pensa Nem o que você aprendeu Importa que Jesus É a verdade Essa é a segunda coisa Falar isso Anunciar isso E viver assim A primeira coisa Que você precisa Irmão E eu preciso É de conhecermos mais Esta palavra Nós precisamos Conhecer mais esta palavra Para não sermos confundidos Irmãos Você nunca poderá Fazer a segunda Que eu disse Que é Anunciar e dizer Que Jesus é a verdade E combater as mentiras Se você não conhecer bem Esta palavra Nós vivemos em tempos De ignorância Irmãos A palavra dos seres Como o povo parece Por falta de conhecimento Ignorância bíblica Ninguém sabe mais Onde é que está Escrito na Bíblia Ninguém sabe mais a Bíblia Ninguém conhece mais Os princípios bíblicos Eu estou a falar Para os cristãos Irmãos Por isso é que andam De para cá e para lá E vão atrás de qualquer coisa Não importa se é bíblico Se não é Irmãos Eu já ouvi pessoa Falar provérbio popular E dizer que está na Bíblia Está na Bíblia Mais vale um pássaro na mão Que o Deus aboar Onde? Onde? Irmãos É triste O pregador Falar a frase Na Bíblia diz Paratatatata Nem vou repetir Que é o nome da Asneira E aí o povo Amém E não está E não está Na Bíblia Não diz aquilo Uma ignorância Enorme Irmãos Por isso é que Tanta verdade Hoje existe E nós não conseguimos Combater mais Porque nós não conhecemos A nossa Que não é nossa Que é dele Irmão Quando você prega O Evangelho Por favor Nunca mais use A expressão E eu penso Que Jesus é o Salvador Por favor Porque isso é uma abominação Não é que você pensa É que ele é Não Eu penso Que A maneira correta É esta Não, não, não Ele é O caminho A verdade E a vida Para mim Jesus é o Salvador Para ti Não é para ti Ele é Sabe porquê Que a gente usa Essas expressõezinhas Assim Molezinhas Porque a gente Não está afirmado Nesta palavra Nesta verdade E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Quando a gente conhece A verdade A gente abre a boca Para não ser Essa verdade A gente grita Essa verdade Que essa verdade Está em nós Concluindo mesmo O meu desejo Para si Para mim É que nós possamos Cada vez mais Conhecer a santa e bendita Palavra de Deus E conhecermos mais e mais Essa verdade E abrirmos a boca Para não ser Essa verdade Não se deixe confundir Pelo politicamente correto Você não pode falar isso Você não pode falar aquilo Você vai ofender Você por chamar pecado Ou pecado Você vai ofender o pecador Really? É assim Desde que Deus Lá no jardim do Éden Chamou Adão E perguntou-lhe Como sabes tu Que estás no Foi ofensiva Essa pergunta Não foi? Não foi bastante ofensiva? Claro que foi Não pense Em anunciar o Evangelho De outra maneira Essa é A verdade Do Evangelho Assim nos ajuda o Senhor Vamos ficar Para orar ao Senhor Meu Deus e meu Pai Nesta manhã Senhor Te agradecemos Pela tua palavra E te pedimos Ó Deus Que nos ajudes A entender esta verdade E que esta verdade Esteja em nós Ajuda-nos A não aceitarmos Qualquer opinião Nem qualquer mentira Vivermos unicamente Pela verdade E a verdade É que Cristo morreu Pelos nossos pecados Segundo as Escrituras E ressuscitou Ao terceiro dia A verdade A verdade é que Jesus É o caminho A verdade e a vida A verdade está Na tua palavra Ó Deus Obrigado Senhor Em nome de Jesus Amém E amém Glória em nome do Senhor Amém Glória em nome do Senhor